Café Central. Aqui o café é servido com sabor à informação. Café Central. Uma vez mais bom dia, tal como temos vindo a anunciar ao longo desta manhã informativa do Bom Dia Cabo Verde. Hoje recebemos nos nossos estúdios jornalista e escritora anguana Sílvia Milong. Ela está aqui em Cabo Verde. Vai apresentar na próxima quinta-feira. É amanhã. Já amanhã. Pois é. Amanhã vai apresentar dois livros. Mais Amor e Nós por Cá e Lá. Sílvia, bom dia. Obrigado pela disponibilidade. É a sua primeira vez em Cabo Verde. Bom dia. Quero agradecer à Rádio Cabo Verde e ao Carlos e à Carmen Rosário. Carmelita, Carmencita também. Carmelita. Ok. Carmelita, quero agradecer pela oportunidade de ter esta conversa para divulgar um pouco do meu trabalho. A pergunta? Você é a primeira vez em Cabo Verde? Não, não. Eu já conheço o Cabo Verde. Eu estive na praia já por aí há uns 10 anos. Fiquei um mês de férias. Tenho aqui pessoas amigas, amigas de família, que foram colegas de escola em Angola meus e que entretanto vieram para cá já há bastantes anos. Olha, se calhar deve ter alguns jornalistas também e colegas que passaram por Angola na altura e fizeram formação precisamente nesse centro de formação de jornalistas. Ah, sim. Sim, há aqui alguns jornalistas, inclusivamente aqui na rádio. Na rádio, na agência Infopress. Em que anos? Ah, isso agora. Porque eu saí de Angola. Ele levou muitos anos. Em 97 saí de Angola. É, mais ou menos por essa altura, antes de se caliar. Sim, eu estive na praia e depois estive na Ilha do Sal, quando houve os Jogos Africanos de Praia. Eu estive na Ilha do Sal, vinha para dar cobertura um pouco aos jogos, porque quem me falou nos jogos que seria um evento muito interessante foi a Filomena Fortes, que foi minha colega de escola em Luanda, ainda... Portanto, que é a Presidente do Comitê Olímpico, não é? Sim, a Presidente do Comitê Olímpico de Cabo Verde, minha amiga, colega de escola, há muitos anos, então ela falou-me dos jogos. Eu estive no Sal, na altura dos jogos, estive uns 15 dias lá no Sal. Muito bem. E a Silvia é jornalista, tem uma carreira de quase 30 anos, se calhar até mais, não é? Também já fui jornalista de rádio. Este ambiente... Dá para ver, dá para ver. Este ambiente... Com a vontade em que se apresenta. Dá-me uma certa saudade, este ambiente, porque eu entrei para a rádio mais como... Eu comecei na Angop, e depois... Na Agência de Notícias Angolana, sim. Agência de Notícias, quando fui para a rádio comecei por fazer só notícias para os flashes noticiosos, trabalhava só à noite, depois optei pela rádio, larguei a Angop e fiquei só na rádio, passei das notícias a reportagens... Gostou mais da rádio, de certeza. Gostei mais da rádio. Eu passei para reportagens, entrevistas, mas eu não apresentava as minhas matérias. Mas porquê? Tem boa voz, uma voz bonita. Mas tinha, como comecei pela escrita, eu tinha aquele complexo, até que um colega meu, infelizmente faleceu ano passado, João Miguel das Chagas, João Miguel Chagas, ele fazia um programa que se chamava Esboço, Revista Cultural. Eu fazia matérias para a mulher, para o Rádio Pio, porque era mais na área social que eu trabalhava. Para o Rádio Pio, para a mulher, para o programa dos jovens, e ele convidou-me para fazer a Revista Cultural com ele. Mas era na Rádio Nacional da Angola? Na Rádio Nacional da Angola. Convidou-me para fazer o Esboço, era um programa semanal, e ele convenceu-me a apresentar o meu trabalho, falar para o microfone. Foi ele que foi o meu mentor nesse aspecto, porque ele dizia, mas tu sabes ler, tu sabes falar, tu deves apresentar. Tens uma boa dicção? Tens boa dicção, é uma questão de prática, e por isso vamos, passa, senta ali. Controlar a respiração e toca andar. Senta ali e fala, e assim fui fazendo também, falando para o microfone. Quando saí da rádio, já apresentava os meus trabalhos ao microfone. Depois fui para a LAC, onde fiz... Mas passou quanto tempo na rádio? Oito anos. E não saí por minha vontade. Eu saí da rádio quase expulsa, porque eu, na altura, como já escrevia e gostava muito de escrever, eu publicava coisas em jornais. Publiquei num jornal que se chamava Correio da Semana, uma adivinha que eles punham na contracapa. Na altura estava a começar aquela abertura, democracia. Então punham umas adivinhas. Adivinha quem é o responsável que faz isto, isto. Os podres, né? Exato. E eu escrevi uma adivinha sobre o diretor da rádio. Adivinha quem é o diretor de uma empresa, uma conhecida emissora, que na empresa onde ele dirige, proibiu a entrada de carteiras, porque desconfiou que havia lá uma bomba e os trabalhadores deixavam as carteiras na porta, as mulhas, até as cassetes e coisas que nós precisávamos. Mas era uma brincadeira apenas? Era uma brincadeira, mas era atingi-lo, porque já era uma pessoa que se expunha do género de fazer ter atitudes. Aquelas, como é que eu posso dizer, proputência, pelo cargo que tinha, exagerava. No prédio dele, ele ocupou o terraço, porque podia, fez lá obras e tinha dinheiro para isso. Então escrevi. Olha, passado um tempo, deve ter havido uma conversa entre jornalistas, e ele veio a saber que eu tinha escrito adivinha. chamou-me lá no gabinete dele, vieram-me dizer que foi a senhora que escreveu esta adivinha. Não, 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 a senhora é minha vizinha, eu vejo-a, às vezes, porque eu morava no prédio em frente. Olha, ele mandou um segurança pedir-me, quando saio do escritório dele, ele manda um segurança levar o meu passo, e eu perdi o trabalho na rádio assim, porque eu ficava na rua sem o passo para entrar, os colegas tinham que ir buscar-me à porta, não sei o quê, e assim, passado umas duas ou três semanas, desisti da rádio e fui trabalhar para outro lado. Portanto, e fez depois uma carreira como freelancer? Como freelancer, porque eu fui trabalhar para um boletim informativo, que era da Sona Angola Distribuidora, que não me dava a possibilidade de eu fazer aquilo a que estava habituada, que era o jornalismo social, né? Fazia muito na rádio. Então, comecei como freelancer para os jornais, onde eu já tinha uma série de colegas e amigos, né? Que eram editores, às vezes diziam, porquê é que não pegas essa matéria? Ou eu perguntava a eles, posso-me ter isso na tua coluna, na tua secção? Ok, e tal. Assim comecei a ser freelancer ainda em Angola. Foi fácil? Era bom. Ganhar a vida como freelancer, aqui em Cabo Verde, não é fácil? Não, porque eu tinha o emprego na Sona Angola, onde era, só trabalhava à tarde. E, aliás, fui ganhar lá o triplo do que ganhava na rádio. Eu, quando entro para a Sona Angola, tinha até um cartão para fazer compras numa loja especial, um salário três vezes maior que o da rádio, e eu só trabalhava um período. À tarde, que eu ia para lá por causa do tal boletim. Ou seja, há maldos que vêm para o bem. Foi isso, mais ou menos. Então, comecei a escrever, e como freelancer, era aquele bocadidinho que se vai recebendo aqui e ali, né? Mas, nessa altura, ainda trabalhava mais por amor à camisola, diga-se. Os jornalistas eram uma classe muito mal paga, nessa altura, e nós sobrevivíamos com muitas dificuldades. Sendo jornalistas, não era fácil. Muito bem. E a história destes livros foram editados, a Salvoerra, em 2012. Sim. A primeira edição foi a edição do autor. Eu quis fazer, porque eu tinha os poemas, tinha o poema do menino de rua, que tinha ganho um prémio, já lá em Angola, num concurso do Jornal da Angola e da Odebrecht. Então, os outros poemas são na mesma linha, que é uma escrita muito simples. É poesia acessível. Por isso chamei poesia acessível, porque não dá muito trabalho ler, né? Uma brincadeirazinha com as palavras, o amor é... Não, mas isto é difícil. Neste mais amor é difícil, porque é difícil definirmos o que é o amor e o que não é o amor. E depois... Não, mas mais amor. Quando eu tentei registrar o título, eu queria pôr o título. Mais amor, por favor. Porque ainda há tempos eu vi também uma crônica com esse título. E o que é que... Esta mensagem é genérica. É que o mundo precisa de mais amor. Mais amor entre nós, mais amor para com o próximo, né? Porque a base desse livro foi o poema para os meninos de rua, que nós passamos tantas vezes por eles como se não existissem, né? E então a mensagem é essa, mais amor pelo próximo, mais amor entre nós, seres humanos, mais amor, pronto. E diz muito bem, porque sem poesia não há paz, não há amor, não há solidariedade, não há tolerância, não há nada. E a poesia ainda é uma arte marginal. Quer dizer, agora começa a ser um pouco diferente por causa dos spoken words, o rap. Estas artes estão a trazer a poesia um pouco mais para cima, mas há muita gente que gosta. Eu, durante a pandemia, participei num programa que se chamava Poesia no Cubico, que era de uma angolana, uma artista angolana, que fazia este programa no Facebook. Ela fazia lives e ela convidou-me várias vezes para eu declamar. Eu mandava o meu vídeo a declamar. Ai, tens tanto jeito, ai que consente. Então já agora vamos declamar aqui um poema para os façam ouvintes. Eu tenho que... Eu acho que eu vou escolher o mais pequeno. Para não ficar muito tempo. Bom, o mais pequeno está aqui. Lembro-me deste, é o mais pequeno. Mas deixa-me ver, talvez... Neste livro apresenta várias facetas do amor. O que é o amor? O que é que, para nós, muitas vezes, representa o amor, não é? Porque... Mas há muita gente que tem dificuldades em definir o amor. E há muitas formas de amor. Existe o amor, o amor entre homem, pronto, entre a relação que a gente chama de namoro ou marital. Esse tipo de relação é um amor. Às vezes é paixão. Não é? Também. Existe o amor, aquele amor pelo trabalho. Que a gente diz, ah, estou lá por amor à camisola. É um amor à rádio, ao jornalismo. A rádio é uma paixão. Para nós é uma paixão, é um amor. E depois existe o amor ao próximo, que também devemos cultivar, na minha opinião, não é? E o amor tem muitas facetas. Até tem aquela faceta em que nós achamos que estamos... Mas há amor também que vira dor, não é? Estamos apaixonados por uma pessoa que nos faz mal. Isso acontece muitas vezes, não é? Tanto com mulheres como com homens. A gente apaixona-se por quem não deve. Agora diz-se relações tóxicas. É, agora chama-se isso. Sim, agora existe essa palavra para definir esse tipo de relação, não é? A gente achar que quem nos bate, quem nos agride, quem nos maltrata, é aquela pessoa e não passamos sem aquilo. Há gente que chega a acreditar e depois há o amor próprio, não é? Aí é que entra o amor próprio. É quando a gente já está a fazer tudo pelo outro. O outro não está a dar valor nenhum àquilo que a gente está a fazer. Está a bater, está a maltratar, está a xingar, a menosprezar. Chega uma hora de dizer chega. E a gente aí tem que pensar. Não, eu gosto mais de mim mesma do que desta pessoa que nos está a tratar mal. É o amor próprio. Vamos lá. Então vamos lá. Tenho aqui um que é realmente... Eu gosto do primeiro poema deste livro, por isso vou ler o primeiro, que é um bocado mais longo. É, amor, és o socorro, o sol a nascer, os sussurros e os sorrisos do mundo, o raio de luz que entra pela fresta da porta. Às vezes a vida parece curta, o dia devia ser mais longo, as horas deviam parar de martelar o tic-tac dos relógios do mundo inteiro, pois não tens chegado o tempo para pensar em ti, para entender a vida. Hoje, no meu sonho, o amor foi-se sem dizer adeus e o mundo desabou. Ora, aí está. Este é o primeiro. Excelente. Tenho poemas assim curtinhos e deliciosos. Sim, pois há uns muitos. Por isso que eu disse que é um exercício difícil definir e escrever sobre o amor. Eu vou-te fazer uma confissão neste momento. Vou-te fazer uma confissão. Eu escrevi estes poemas, estes sobre o amor, de uma sentada. Mas depois passei anos, exatamente, mais precisamente 20 anos, a mexer nestes poemas. Porque era para dar a rima. Porque aqui não faço muita questão daquela rima. Não é uma poesia como fazíamos... Com a rima métrica, com aquelas coisas. Métrica, não. Eu passei por cima um pouco disso. Mas busquei rima na mesma. Ao ler... E então fui mexendo neles. Mudava quando me apetcia, porque eu trabalhava bastante. Tinha que ser jornalista para ganhar dinheiro. Houve uma altura que até fui empresária. Tive uma empresa de comunicação e imagem. Sim, porque jornalista não ganha dinheiro. Não, um amigo meu, um irmão meu esperto, disse-me assim. Por que é que não haves uma empresa de comunicação e imagem? Por que é que não fazes... Tu fazes trabalho, as peças revistas. Agora és chefe de redação de uma revista que fazes praticamente sozinha, já em Lisboa. Por que é que tu não crias uma empresa de comunicação e imagem, prestação de serviços na área da assessoria? E eu fiz essa empresa e comecei a trabalhar em Lisboa. Eu fazia o boletim da Embaixada de Angola, porque estava lá um assessor de imprensa, que foi colega meu em Angola. E eu fui lá e disse-lhe, olha, criei uma empresa, tu não precisas aí de um boletim. Ok, boa ideia. Faz uma proposta, vais fazer o boletim da Embaixada. Passados três anos, ele é que me veio dizer, ah pá, mas nós podíamos fazer uma coisa a mais, vamos fazer um jornal. E fizemos um jornal, que era o Jornal Mangolé. Eu tive oito anos a trabalhar para a Embaixada, fazer a newsletter e o jornal. Mas depois, esse meu colega volta para Angola, perdeu o trabalho em Lisboa, né? Ele e o embaixador. O embaixador saiu, veio outro embaixador, que começou a mover uma certa, e eu acabei por desistir da Embaixada por Angola, porque na altura havia muito trabalho deste em Angola, para fazer newsletters, fazer sites, boletins informativos, revistas. Eu, quando cheguei a Angola, consegui sete clientes. Eu fazia o boletim informativo das alfândegas, a ser paga ali a preço, porque as alfândegas na altura tinham muito dinheiro. Fazia uma revista para a Associação Angolana de Provedores de Serviços de Internet. Fazia trabalho de assessoria de imprensa para os brasileiros. Era uma empresa brasileira, a DGM, que fez o Instituto Nacional de Segurança Social, e fez os bilhetes de identidade. Fazia textos sobre o trabalho deles para a imprensa. Quer dizer, cheguei ali, encontrei um mercado que não estava preenchido. O meu irmão dizia-me isso. Há aqui um nicho... Isso, um nicho de mercado. ...que tu podes... E fartei-me de ganhar dinheiro como jornalista. Nessa altura em que fui dona diretora, era diretora executiva e dona, porque eu era sócia. Nessa altura em que eu tive essa empresa, eu fartei-me de ganhar dinheiro como jornalista. Mas não podia, por exemplo, em Luanda, escrever textos críticos. Eu trabalhava para instituições do Estado. O Instituto Nacional de Segurança Social era uma instituição do Estado. As alfândegas, que agora são a AGT, a Administração Tributária, era uma instituição do Estado. Eu não podia estar aí a dar bandeira, de estar a falar aquilo que me apetecia. Foram anos em que eu... De autocensura. Sim. De autocensura. Eu própria me autocensurava e tentava acreditar que as coisas iam caminhar para aquilo que a gente achava ideal, não é? Uma governação melhor, mas... Eu própria me autocensurava. E esse momento já chegou? Deixe-me perguntar-lhe, uma vez que também tem acompanhado, e ainda há dias estava a ler declarações suas que fez a Doutes Vela, continua ainda bastante cética e crítica em relação ao desenrolar das coisas em Angola. Sim. Mesmo antes de sair da Angola, quando eu queria escrever, como fiz a adivinha para o diretor da rádio, eu punha pseudónimos e publicava em revistas assim, atrevidas, em publicações que não eram do Estado, né? Cheguei a publicar para o Ricardo de Melo, o jornalista que foi morto. Cheguei a escrever, era o Imparcial Fax. O jornal dele era o Imparcial Fax. Cheguei a escrever para o Ricardo de Melo, às vezes assinava. Já era conhecida, aliás, já tinha saído da rádio por rebeldia, né? Mas depois tive uns anos como empresária em que não podia ser contra o sistema. Eu estava ali a ganhar dinheiro, né? Eles pagavam, eu fazia um trabalho. Mas foi nessa altura que escreveu as crónicas que fazem parte deste Nós por Cá e Lá. O Nós por Cá e Lá. Estas crónicas comecei por escrever em Lisboa. Sempre que isto é de 2001, condensa crónicas de 2001 a 2011. Quando eu me mudei de Luanda para Lisboa, durante um tempo eu não conseguia trabalhar como jornalista. Não é fácil. Em Portugal... O mercado é bastante competitivo, difícil, de fato. Sim, e depois ainda há aquele outro problema da melanina. A gente tem um padrinho lá dentro, né? E são dois temas, precisamente o racismo e a imigração, que aborda nestas crónicas. Nestas crónicas é isso, porque quando eu estava à procura de trabalho em Lisboa, eu passei por cada uma, e é isto que eu conto nas crónicas, né? Cheguei a trabalhar como doméstica durante quase quatro anos, porque eu não tinha ainda o bilhete de identidade português. E as únicas agências que aceitavam dar trabalho a pessoas de cor, sem documentação, apenas com o passaporte angolano, eram as agências de empregadas de limpeza, para limpar escadas dos prédios, para... Felicidade, há uma crónica... Utilizando esta expressão portuguesa, passou as passas do Algarve. Exatamente, não foi fácil. Então, nessa altura, escrevia a contar. São crónicas deliciosas, não tive tempo de ler todas, porque só ontem... Qual foi a que tu leste? Há uma, quando chega... Esta primeira que eu achei, há esse encontro também, de levadores de carros... É uma das primeiras. É uma das primeiras, mas há este olhar, porque são crónicas em que a Sílvia deixa o seu olhar sobre o quotidiano em Angola, depois este choque de culturas, quando, enfim, se regressa para já a Angola, que continua, apesar dessa pobreza, mas as pessoas continuam, de facto, simpáticas, e é essa integração, e tal como está aqui a dizer, essa integração na sociedade portuguesa, que, de facto, não é nada. Não foi fácil. É um choque de culturas. Acontece, tanto que, na apresentação destes livros, nós estávamos à procura de alguém que pudesse falar sobre os livros, e o meu amigo que organizou a apresentação aqui, que é o Cajó, que é irmão da Filomena Forte. Temos que falar desta apresentação, porque já não temos muito tempo, o tempo passou a voar, e vai ser amanhã. É uma boa forma de terminarmos. Ele sugeriu-me eu falar um pouco sobre a Sara Tavares, falecida há pouco tempo, sobre o facto dela ser portuguesa, nascida em Portugal. Ela afirma-se primeiro como uma cantora portuguesa, mas, quando ela vai andando, ela começa cada vez mais a assumir as suas raízes, e a cantar em crioulo, e acho que chegou a conhecer Cabo Verde. Saia-se, claro. Pois. Então, houve pessoas que escreveram textos sobre a Sara Tavares, e eu recolhi desses textos algumas visões para ler na apresentação dos meus livros, porque nós estamos, ao fim de quase 30 anos, não estamos muito longe de ser, continuamos a ser discriminados pela raça, e também por vir de países que eles consideram não tão adiantados quanto Portugal, porque... Ainda há muitos portugueses que se referem às Áfricas. Tu tendo uma formação feita em Cabo Verde ou em Angola, em Portugal eles não consideram uma formação como deve de ser, quando nós sabemos que muitas vezes somos muito mais capazes do que eles, mas temos que provar mil vezes, e se calhar nem provando nos dão a oportunidade, não é? Portanto, é hoje, é hoje não. É amanhã. Amanhã, quinta-feira, às 18h. Nho Eugênio, portanto, a apresentação destes dois livros, Mais Amor e Nós por Cair. Nós por Cair Lá. E lá. Porque quando voltei para Angola, portanto, fica este convite a todos aqueles que nos ouvem, que estão aqui na praia. O Cair Lá, cá Lisboa, lá Angola. Porque eu também fiz o regresso, eu queria estar lá, mas não aguentei a passada. E a apresentação vai ser de quem? A apresentação vai ser a minha amiga, que me foi apresentada pelo Cajó, a Carmen Sita, ou Carmelita. A Carmelita. Carmen Rosário. Já está aqui conosco, sim. Jornalista, sim. Já falei com ela e dei-lhe os livros, e o Cajó foi conversando com ela. A Carmen vai fazer a apresentação, eu vou falar sobre os textos escritos acerca da Sara Tavares, e vamos ler poesia, vamos falar, vamos conversar. Muito bem, Silvia. Muito obrigado, então, por ter vindo aqui ao nosso espaço Café Central e boa estada aqui entre nós, em Cabo Verde. Obrigada a eu. Obrigado.